Hugo Chaves é um demônio. Por quê? Porque alfabetizou dois milhões de venezuelanos que não sabiam ler nem escrever, mesmo vivendo em um país detentor da riqueza natural mais importante do mundo, o petróleo. Eu morei nesse país há alguns anos e conheci muito bem o que ele era. O chamavam de Venezuela Saudita, por causa do petróleo. Tinha dois milhões de crianças que não podiam ir à escola porque não tinham documentos. Então, chegou um governo. Este governo diabólico, demoníaco, que faz coisas elementares como dizer as crianças devem ser aceitas nas escolas, com ou sem documentos. Aí, caiu o mundo. Isso é a prova de que Chaves é um malvado, malvadíssimo, já que detém esta riqueza e, com a subida do petróleo, graças à guerra do Iraque, quer usá-la para a solidariedade. Quer ajudar os países sul-americanos e, especialmente, Cuba. Cuba envia médicos. Ele paga com petróleo. Mas esses médicos também foram fonte de escândalo. Dizem que os médicos venezuelanos estavam furiosos com a presença desses intrusos trabalhando nos bairros mais pobres. Na época que eu morava lá, como correspondente da prensa latina, nunca vi um médico. Agora sim há médicos. A presença dos médicos cubanos é outra evidência de que Chaves está na terra só de visita, porque ele pertence ao inferno. Então, quando for ler uma notícia, você deve traduzir tudo. O demonismo tem essa origem, para justificar a diabólica máquina da morte.